Viva, não acabou, tem que acabar, eu quero quebrar! Não corre! Não corre! Não corre! Não tenta fazer nada de errado! Direito de se manifestar, galera! Se machuca! Fora Demer! Fora Demer! Fora Demer! Fora Demer! O cara já me acertaram uma vez, Aplausos Aplausos Fora a Pene! 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 Corre! 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 É um choro que vem e que vai. Corre! 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 Mostra a gente. Moralismo! Corre! 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 Visivelmente, vocês são prejudicados. É o que faz. Obrigado.